Estou aqui, estou aqui tocar essa valsa aqui, em homenagem a minha mãe, a Dona América, que hoje está fazendo dois anos da partida dela, a gente deixou muita saudade, né, para a família e para os filhos. Vamos lá. Música Música Aonde você estiver me mandando... Música Música Música